Não quero briga É que hoje eu menti pra você Quando eu disse que fiquei em casa Não fiquei, não Saí com aquele menino, sabe? Aquele lindo, aquele grandão Não quero briga, eu não quero choro Não me leve a mal, não, não, não Não quero briga, eu não quero choro Não me leve a mal, não Eu tentei, viu? Eu até que quis Mas não pude conter Não segurei, não Eu sei que você vai ficar maus Mas nunca foi tão bom Nunca foi tão bom Não quero briga, eu não quero choro Não me leve a mal, não, não, não Não quero briga, eu não quero choro Não me leve a mal, não É que hoje eu menti pra você Quando eu disse que fiquei em casa Não fiquei, não Saí com aquele menino, sabe? Aquele lindo, aquele grandão Sidney Linhares Não quer briga, eu não quero choro Não me leve a mal, não, não, não Não quero briga, eu não quero choro Não me leve a mal, não Eu tentei, viu? Eu tentei, viu? Eu até que quis Mas não pude conter Não segurei, não Eu sei que você vai ficar maus Mas nunca foi tão bom Nunca foi tão bom Tão bom Não quer briga, eu não quero briga, eu não quero choro Não me leve a mal, não, 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 não Não quer briga, eu não quero ser longe, não Quem sabe ficando juntos A gente encontre uma solução Eu, você e aquele menino Aquele lindo, aquele grandão Eu, você e aquele menino Aquele lindo, aquele grandão